Música Me solta, Sr. Perino, me solta. Quem mandou que ficasse de barriga? Quem te matiu? Suas coisas não se permitem, Sr. Perino. Aconteceu. Vós, as mulheres são sábias. Tu havias de ter evitado. Não tem propósito, Sr. Perino. Nunca gostei de Vassuncê com a intenção de conseguir vantagem. Juras? Eu só tenho Vassuncê no meu pensamento. Pois agora é nosso. Não, Sr. Perino. Deve haver alguma maneira. Vassuncê me dá a cara de euforia e eu vou embora para longe. Vá lá, euforia, 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 euforia. Só pense nisso. Deve ter encontrado uma maneira melhor. Enquanto isso, se a minha mulher vos questionar, nada diga isso. Eu já costurei minha boca, Sr. Perino. Que me disse? Não adiantou nada, Geronimo. O homem não quer dar minha cardioforia de jeito nenhum.